Diga meu amor, onde que eu errei, eu preciso entender Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Não tá nada bem, eu te magoei, mas foi sem querer Volta logo, vem, vivo sem ninguém, te esperando Diga meu amor, onde que eu errei? Eu preciso entender Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Não tá nada bem, se eu te magoei, mas foi sem querer Volta logo, vem, vivo sem ninguém, te esperando Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Não me acostumo Viver sem o teu corpo Em mim Não me acostumo Porque é tão ruim Vem Não demora Tem dó Não me castiga Fica comigo Por Deus Volta pra mim Ninguém traz o que você faz Meu amor por ti é demais O teu gosto tem o sabor Da primavera Quando eu preciso Desse amor É verdade Não me acostumo Viver sem o teu corpo Em mim Não me acostumo Porque é tão ruim Vem Fica comigo Por Deus Por Deus Volta pra mim Ninguém faz o que você faz Meu amor por ti é demais Meu amor por ti é demais Vem mais um se garante É Amo você Preciso saber Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar O meu coração é seu Eu Sei que é difícil Perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Esse é forro que se garante Em nome de Joy Renata Calçados Chesca Confecções Barbearia Salão Porto Visual Sufando a Multimarcas Vem Se eu rebotestar o seu amor Só vou poder dizer Eu não vou aguentar Eu vou morrer Oh, se garante É só não machucar Bora, capitã Eita, senhor menino Vou te amar como ninguém E pra sempre estar Te mostrar Que existe alguém Te fazer delirar Nesse amor Que nos uniu Está difícil de achar E a paixão Me consumiu Quero teu lado estar Vem Vem, amor Por favor Não me deixes Vem, amor Quero sempre Ao teu lado estar Bora, Valdez Amarildo Como é que é, Amarildo? Eu jamais Imaginei Te amar Tanto assim E a paixão E a paixão Me consumiu Tomou conta de mim Vem, amor Vem, amor Por favor Não me deixes Vem, amor Vem, amor Quero sempre Quero sempre Ao teu lado estar Bora, Valdez Bora, Valdez Se garante, Valdez Se garante, Valdez Grava aí, meu parceiro Marçom Vem, amor 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 Eu sei que esse sol vai um dia aparecer Na luz que existe em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar Na luz do amor nascente Virar para aquecer Minha alma sempre a te esperar No lindo amanhecer Quem diria você Insistir em dizer Era conservador Quem diria me dar Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora deu adeus Pois o fim dos sonhos meus E aquela criatura Que te amou não te quer mais Com outros braços me envolvi Nossa história eu já esqueci Quando a gente não cuida De um amor ele se vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair Quem diria você Quem diria você Insistir em dizer Era conservador Quem diria você vai ter Quem diria você vai trair Quem diria você vai trair Mas agora deu adeus, pois o fim dos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais De outros braços me envolvi, nossa história eu já esqueci Quando a gente não cuida de um amor ele se vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair Ela vai sentir, eu sei que vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair Ela vai sentir O tempo já disse tudo, eu me livrei Daquela que me enganava porque chorei A vida já deu pra ela o traidor E ela me deu uma nova chance e um novo amor Boa se garante Todo amor que você me deu Nunca mais vou esquecer Sei que errei Sei que errei Te magoei E hoje choro por você Mas eu peço seu perdão Não fui fiel Ó seu coração Te peço uma chance Pra recomeçar Um grande amor Um grande amor não pode acabar Um grande amor não pode acabar Todo amor que você me deu Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Sempre errei Não pode acabar Não pode acabar E hoje choro por você Mas eu peço seu Mas eu peço seu Perdão Perdão Não fui fiel Não fui fiel Com seu coração Tiveço uma chance Pra recomeçar Um grande amor não pode acabar Hoje eu estou aqui Lembrando de nós dois Os momentos mais felizes Ai, love you E as lembranças do passado Oh, porra, que se garante É desse jeito O meu parceiro Marcos Sogra Vamos tudo ao vivo Bora Essa vai pro meu amigo Amarildo Não vai sofrer Não vai fazer nada Arrocha, Amarildo Estou aqui Pensando em ti Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Eu não sei garante Eu não sei garante Opa, cadê o verso? Essa daí O meu amor O meu amigo gosta O homem pode apatorar, viu? Meu parceiro Marcos Sogra Gravando tudo ao vivo Está desse jeito Bora Estou aqui Aqui no dozinho da Gia Sérgio Alves Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer E não vou chorar O seu amor Vai me matar Eita, seu menino Domingo que vem eu tô na união dos moradores É Hoje eu te bora Meu patrão, ele vai dar atenção É É Mais uma, Cigarás Eita, seu menino É Desse jeito Vai na fé É bom É bom por isso Sai tudo É Desse jeito, Everó Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Estou partindo Estou partindo Porque eu sei Que você já Não mais me ama Não se vá Não se vá O nosso amor O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Vai embora Vai embora Não se vá Não se vá Me dê uma chance Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me ter a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Não se vá Eu já Eu já não posso suportar Eu já não posso suportar Essa minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Porque eu sei Que você já Não mais me ama Não se vá O teu senhor Não é o culpado Dessa minha Desventura Não se vá E o nosso amor É mais o mesmo É melhor Que eu vá Embora Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Não se vá Me dê uma chance outra vez Aqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor Eu com muito amor E nova vida Vamos começar Olha o Elso rapaz Tem mais uma Bora pra ouvir Eita Cuida seu menino Tchau tchau amor Eu vou embora Tchau tchau adeus Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não Quer me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Digo mais Sem ter você E amanhã Tá um instante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Ó meu amor Não volto Se entregar Marca de breve Meu amigo Samuel Rapaz O Samuel também Hoje é no forró Viu? Tchau tchau amor Eu vou embora Tchau tchau adeus Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Por favor Não chore Se não Vai me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Digo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Ó meu amor Não volto Se entregar Eita Paulo Vinho Isso é forró que se garante Ao vivo seu menino É sim Olha mais uma Essa é a mais especial Meu parceiro Leandro Lima E a sua primeira dama Larissa É Bora seu menino Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento Te esquecer um só momento E essas loucuras que eu já fiz Pra ter você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer o que passou Vai ser melhor assim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou Eita meu parceiro Leandro Lima Essa vai pra você Essa vai pra você Larissa A primeira dama Vai seu menino Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já pensei Tirar você do pensamento De esquecer um só momento E essas loucuras que eu já fiz Pra ter você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer o que passou Vai ser melhor assim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Oh, forrado se garante Deixa estourar meu parceiro Leandro Lima Volta pra tocar de com força Vamos junto Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Há uma ponte pra nós dois Algum lugar Oh, vai Há um beijo que ninguém vai impedir Oh, vai Quando um homem e mulher Se toca no olhar É mais fácil viver Em paz Há uma estação Há uma estação Onde o trem tem que parar Numa contrabão Esperando ela voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que a gente pode encontrar O amor Eita, meu parceiro Leandro Lima Tá desse jeito Oh, vai Que se garante Há uma chance Da gente se encontrar Oh, vai Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Oh, vai Quando um homem e mulher Se deixa levar Dá uma força que os separe Há uma porta entre nós Vai ter que abrir Olha aí, rapaz Dona Roquira Oh, vai Há um beijo que ninguém vai impedir Oh, vai Quando um homem e mulher Se toca no olhar É mais fácil viver Em paz Há uma estação Onde o trem tem que parar Numa contrabão Esperando ela voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim A gente pode encontrar Amor Pega, se garante Alô, Vitor Essa vai pra Sueli Menezes Barbearia e saloforte visual É sim Já tem que garantir O meu corte Bonificador Amarildo Esse tá com nós Eita forra já Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou É bom Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue com outro na vida Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Esse é forró que se garante Eita, Paulista O negócio é bom, viu? Eita, saí do alvo É isso aí, viu? Bora ver pra traveira Tamo junto Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Dentro de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue com outro na vida Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Oh, forró que se garante Esse Para o meu patrão John John Renato e Calçados Esse Barbearia Salão forte Visual Bora, Sônia Menezes Jessica Confecções Bora Eita, Sônia Menezes Não desse jeito Barbearia Salão forte Visual Deixa eu garantir o meu Deixa eu garantir o meu Fique amor Por favor Não diga já vou Fica junto Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Me atrai E só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem malhar Vem dançar Solte o corpo É bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Cheio de beijos E só não é bom Quando você diz Que vai embora Essa é a banda Forrozeira da Calcaia Forro que se garante É Em nome de Jessica Confecções Joy Renato e Calçados Calçados Forro que se garante Silvana Multimarcas Fique amor Por favor Não diga já vou Fica junto Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Me atrai E só não é bom Quando você diz Que vai embora Pois vem Balhar Vem dançar Solte o corpo É bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Cheio de beijos E só não é bom Quando você diz Que vai embora Eita, seu nunca Domingo que vem Eu tô no sítio Da vovó joia É Também a união Dos moradores Meu patrão verá Tamo junto Ô, Godão, menino Dio Renato e Calçados Pra você, patrão Jorra Oscar e o Gaúcho Minha patroa Sueli Gaúcho Deixa estourar, menino Lava chato Nego Flor Agora sim, olha Hoje eu vou Na sua casa Me espere No partão Coração Desarrumado No mudão De solidão Juro que me arrependi Falta você Perdoar Não aguente Essa saudade Esse amor Vai me matar Floreta Dias Sou passarinho Que voa Querendo voltar Pro milho Na escuridão Da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Quatro Pit Dias Também tá com a gente Silver Lange Silvana Multimarcas Barbearia Salão Forte Visual Bora galera Cuida Pra quem tá apaixonado De céu Veneno Hoje eu vou na sua casa Me espere no bordão Coração desarmado Um modão de solidão Juro que me arrependi Faltar você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Bora sério Cegualvis Sou passarinho Que boa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não Briga comigo Se você ama Perdoa Sapeca Cigarote Menino 085 Fortaleza 99791 1346 Leva pro rock Se garante A banda dos forrozeiros Cuida Sua limenezes Bora rock Do corrente Que bom Tens a beleza Na rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor Do meu lindo jardim Eu a quero Só para mim E o meu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém tenho medo Que a beleza de rosa Se transforme no espinho Quase novo Só em pensar Em perder teus carinhos Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não seja as flores Tu me precisas de rir Se for rock se garante É sim Só as melhores Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Hoje eu chorei demais E agora vem a sua vez Acho que vai ser melhor Melhor pros três Um dos melhores Na hora do adeus Na hora do adeus Ao ver chegar ao fim Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Acho que vai ser melhor Melhor pros três É sim Ti, 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 ti De paula Bora, se garante Eita, seu menino Olha aí, meu parceleano Pedro Lima Eu bem aprendi Que sem você Eu não sou nada Muito sofri pra aprender Ei, 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 ei Fez minha razão Meu sol, meu horizonte aberto A minha estrada para o amor O meu caminhão É triste sim Estou sem você Meu céu Não tô de cor Sem teu amor Vivo a pena Posso fraquejar Posso fraquejar Nessa espera infinita Mas não me deixa aqui tão só Não, 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 não Só eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor Preciso desse amor em mim Preciso desse amor em mim Um dos melhores Paulo Vitor Sacks Meu bem, aprendi Que sem você Que sem você eu não sou nada Muito sofri pra aprender Ei, 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 ei Eis minha razão Meu sol, meu horizonte aberto A minha estrada para o amor A minha estrada para o amor A minha estrada para o amor Estou sem você Meu céu Mudou de cor Sem teu amor Mesmo a pena Toto fraquejar Nessa espera infinita Mas não me deixa aqui tão só Não, 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 não Só um eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor em mim Vem, vem, vem como estou Nada mais sou sem meu viver Se for, cê não vou dar A solidão há de morrer Vai, vai de uma vez, não pode mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez, não pode mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Te amo demais Te amo demais Quero seu amor agora Não uma salva de depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero a sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero teres em vida Seu sorriso a mim Ilumina E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxugar Eu quero ver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero ver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero o seu amor agora Não uma salva de depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero a sua companhia Eu quero a sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma Quero flores em vida Seu sorriso a mim Seu sorriso a mim Ilumina As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero ver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero ver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Para embajados Colhidas no jardim Este sollen de ser O às benções Colhidas no jardim do amor Apresentibidas no jardim do amor Ainda não mais